Vila O caso de amor A Avenida Alô, meu pofão de Vila Maria! Vamos lá! A hora é esta! Vila O caso de amor na Avenida O mundo hoje de reverência Oh China, oh China O caso de amor na Avenida O mundo hoje de reverência Oh China, oh China Meu Dragão Milena Emana a energia que me faz sonhar Grandes impérios cerquinhos Grandes brilhantes que criam Que verem perfeita harmonia Caminho traçado, que maravilha! Oh China, oh China, oh China Os astros, astros, a maior Artes de um povo em união Em união E os filmes só nação Oh Pátria Guerreira Oh Pátria Guerreira Da sabedoria Em cores e versos Essa melodia Tão bela treblura Espalha no ar Mas vem cantar É fascinante É fascinante Sonho real Sonho real Esse país continental Renova o corpo e a alma Com o verde das bênçãos Com o verde das bênçãos Desperta A poder e a força Chechê Chechê A Vila Maria vem agradecer A Vila vem agradecer Por tuas glórias Meu canto é povo Minha cadeia da bela O nosso momento chegou E faz a festa A areça A revenda A revenda A revenda A mais famosa A reluzi Vila O caso de amor na avenida O mundo hoje de reverência Oh China, oh China Oh China, oh China Meu dragão milenar Meu dragão milenar Emana a energia que me faz sonhar Grandes impérios serguiam Grandes impérios serguiam Mentes brilhantes que criam Viver em perfeita harmonia Caminho trazendo Que maracão Mentes brilhantes que criam Vila Da lua posso ver Os astros a bailar Artes de um bom bem rio Filhos de uma só na saúde Oh Padre Guerreira Da sabedoria Em cores e versos Essa melodia Tão bela servura Espalha no ar Faz encantar Oh Padre Guerreira É fascinante É fascinante Sonho real Que retrata Esse país continental Renova o corpo e a alma Com o verde das penas Desperta a poder E sem a bolada Xê xê A Vila Maria vem agradecer A Vila vem agradecer Por suas flores Meu canto é bom Meu canto é bom O nosso momento chegou Iiii Iiii E faz a festa A reza O novo tempo vem aí Por minha comunidade A mais famosa É a mais famosa Eu ouvi Vila Um canto de amor Na avenida O mundo hoje te referencia Te referencia Oh China Oh China Um canto de amor Na avenida O mundo hoje te referencia Oh China Oh China Um canto de amor Na avenida O mundo hoje te referencia Alô meu presidente Obrigado Obrigado Oh China Oh China É o amor em forma de alegria É o amor em forma de ocular A mensagem Da vila Saem Da vila Valeu 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 Obrigado.